Ninguém merece ver esse meu cabelo, né? Tá maluco? Ah, o quê? Isso aqui que tá atrás de mim? Bando de Zé Moita, sacana, mano! Sai fora, seu moleque! Volta pro lobby, meu parceiro! Cada like que você deixar, teremos menos um Zé Moita no mundo. Então deixa vários likes aí pra gente exterminar os Zé Moitas na face da terra. E claro, se você não apoia o Lucão ainda na loja do game, entra na loja do game, apoia o criador de conteúdo dito a Lucão e... Muito obrigado! Estamos aqui no aplicativo de desenvolvedor porque o nosso queridíssimo, o bom moleque, ganhou um novo acessório. E eu tô muito empolgado pra mostrar pra vocês. E ele tá aqui, mano. O nome do acessório é Detonador. Bo detona todas as minas instantaneamente, usos por partida, três. Beleza, cara. É uma parada muito mais louca do que a gente imagina. Primeiro, vamos colocar aqui o Detonador no nosso queridíssimo campo de treinamento. Beleza, vamos pegar aqui a ult porque, cara, ele precisa da ult. E aqui, claro, você escolhe ou é um ou é outro, né, moleque? A gente não pode, infelizmente, ter tudo que a gente quer na vida, né, clã? Se a gente pudesse, talvez a vida não teria tanta graça. Lucão filósofo. Mano, então, a gente coloca aqui o Detonador. Ó, normalmente o robozão já cairia na bomba, né? Vocês viram que uma ativou. Mas com o Detonador, a gente consegue colocar no robozão. Vamos ver um auto-fire aqui. Colocar no robozão e já detonar. As três ao mesmo tempo. Olha que loucura. Não tem nem como o moleque tentar fugir, mano. Porque não dá tempo, não dá tempo. Olha aqui. Vou colocar aqui, ó. Detonei tudo ao mesmo tempo. É absurdo, clã. O poder de destruição desse Detonador é um absurdo. Vou colocar aqui e vou esperar sem o Detonador. Bom, sem Detonador leva aquele tempinho e dá para o cara sair fugindo da sua bomba. Aqui, ó. Vamos colocar aqui no meio para vocês observarem. Melhor agora sem personagem nenhum em cima. Vou detonar as minhas bombas. Detona as três ao mesmo tempo, cara. Dá para fazer um triple kill do brabo. Dá para utilizar as bombas aí para abrir parede. Dá para utilizar as bombas para fazer muita coisa. Para quebrar cofre. Dá para utilizar... Cara, é. É, é uma nova estratégia. Sim, vamos lá. Vamos botar isso em ação. Primeiro mapa que o Lucão escolheu é o mapa de roubo que tenha muita moita, sim. Esse aqui eu acho que provavelmente é o mapa que tem mais moita de roubo. E, cara, aqui a gente já se beneficia com a visão do Boa, né? E agora a gente vai poder se beneficiar também com o acessório Detonador. Mas eu tenho que primeiro pegar aqui a minha ult, né? Vamos lá. Vamos pegar a minha ult aqui. Foco na missão, meu parceiro. Então, rapaziada. O Boa, ele é um... Olha lá, ó. Normalmente no acionário. Bom, 6k de dano, 14% em uma só ult ele leva do nosso queridíssimo cofre. Vamos lá. Vamos ver se isso realmente é uma boa estratégia. Porque agora a gente não tem mais a torreta de ult. E tem muita gente que é fã dessa torreta. Inclusive eu, cara. Vocês já viram as zoeiras que eu já fiz com ela aqui no canal? É absurdamente OP. Você tá maluco da cabeça. Ó, vamos lá. Vamos pegar a nossa... Eita, mano. Daí o Lucão também tá de sacanagem, né? Beleza. Vou morrer nisso aqui. Ó, o Poco me curou. Que coisa linda, mano. Jogando com bots daqueles... Ó. Então, antes os caras tinham que sair andando pra armar nossas minas. Agora, mano, ó. Eu vou chamar a atenção dessa Shelly e vou tentar detonar ela. Vem cá, Shelly. Tá, ela caiu numa bomba. Posso armar aqui, ó. Destruir. Cara, antigamente os caras não... Antigamente não, né? Os caras não vão querer pular na sua bomba de propósito. Não vão querer. Agora, você tem um detonador? Você tem uma arma mortal na sua mão? Sim, olha aqui que da hora. Detona tudo, moleque. Detona tudo. O bom vai ficar muito legal pra isso. Agora, ele pode detonar aí aquele detalhezinho que falta no cofre. Bacana. Vamos destruir esse cofre aqui pra acabar esse vídeo com o chave de onda. Ai, caramba. Bom, aqui no encurralado, eu escolhi um mapa aberto. Um mapa sniper, é claro. Porque mapas snipers são bons para brawlers e snipers, né? O bom não é um brawler muito... O que que aconteceu aqui, mano? O cara conseguiu se desviar dos meus tiros. É um absurdo. Vamos lá. Beleza. A gente tem que pegar a nossa ulti primeiro, é claro. Vamos lá. Vamos pegar ela. Beleza. Pegamos a nossa ulti aqui. Tá safe. E vamos colocar o detonador lá no cofre pra ver o que a gente consegue, molecão. Calma lá. Os caras puxaram um robô, velho. Tá de sacanagem. Tá, vamos tentar entrar aqui, ó. Finge que a partida tá por um triz. Coloquei o detonador. Ninguém consegue detonar. Alguém... Os caras têm que passar lá. E agora eu vou clicar aqui no botão de detonar. Olha lá, rapaziada. Tirou 18% da vida do cofre. Absurdo, clã. Muito bom, mano. Na moral. Beleza. E vamos lá. Vamos utilizar mais uma estratégia. Nossa, mano. O bot tá desviando... Ô, louco, velho. O bot tá desviando bem. Tão andando randomicamente. Tão andando com a movimentação cavala. Bom, agora a gente puxou um robôzão. O Brock já abriu tudo aqui, ó. Mas eu também posso abrir agora, ó. Detonei todos os muros. O robô não tem nada pra passar. A gente vem. Dá aquele suporte pro robôzão. Suporte do brabo. E o robô tá quebrando, cara. Tá quebrando o cofre. Meu Deus. Daquele jeito. E eu tenho que calibrar mais a minha mira. Não! Muito bom, muito bom. No Brawl Ball, clã. Eu acredito que esse acessório seja muito melhor do que o torretão, cara. Principalmente nesses mapas que o gol é fechado. Por quê, Lucão? Bom, primeiro porque o torretão aqui no Brawl Ball não é tão útil. Olha só. Aqui a gente já pega, solta as minas. Não precisa de ninguém pra desativar elas. E já faz um golaço quase. Ai, 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 ai. Mano, então, cara. Aqui ficou muito, mas muito do OP. Vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. Chutar a bola ali, né? Fazer o nosso gol. Coisa linda. Mas a gente também pode, cara. Usar as bombas pra ruxar nos caras. Deixa eu tentar aqui, clã. Super aqui. Explodindo os três. Dei quase um triple kill, moleque. Na moral, cara. Esse acessório ficou muito do OP. Quebra aqui o gol. Não deu tempo. Mas, cara, vocês viram. Vocês viram com os próprios olhinhos de vocês, moleque. Cara, o Lucão é um Zé Combate. Todo mundo conhece o Lucão por jogar Combate. Vamos lá, moleque. Temos que testar esse acessório novo no Combate. Eu, sinceramente, amo o torretão. Porque ele é OP no Combate. Mas eu gostei também desse, tá? Gostei, cara. Eu acho que tudo é questão de se adaptar. E ver qual que você gosta mais de jogar. E não qual que, teoricamente... Mano, o que que é isso? Ó, a gente coloca aqui, ó. Vem cá, bo. Ah, não deu, mano. Beleza, calma lá, calma lá. Deixa eu testar de novo isso aqui. O objetivo é testar o acessório. Mas a mira do Lucão não está tão cavalo de bo... Vamos lá, meu parceiro. Vamos pegar isso aqui. E eu vou tentar, cara, destruir um cara. Tipo aqui. Meu Deus do céu, moleque. Caraca, mano. É um dano abs... Não! Meu Deus! Caraca, moleque. Sensacional, clã. Não, é absurdo mesmo, cara. É absurdo mesmo, moleque. Cê tá maluco. Cês viram com seus próprios olhos o poder de destruição que tem esse acessório sinistro, velho. Sinistro. Não dá nem tempo de respirar, mano. Cê só morre. Aqui, ó. Pum! Ha, ha! Coisa lindinha. Não tem como não falar do bo e jogar um tudo ou nada, né, clã? Claro que temos que jogar. Errapar todo o meio aqui, que é a coisinha mais linda também. Já pegar a nossa super, porque fazer aquela kill cabulosa, só nós mesmo, cara. Coisa linda. Pegar todos os cubos aqui. E, claro, botar esse brock pra... Meu Deus, eu vou morrer pra esse brock. Mano, vamos usar esse aqui, ó, pra quebrar todos os cubos. Vamos ver se funciona. Que coisa magnífica, clã. Ha, 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 ha! Era impossível fazer isso sem um detonador. Mas agora a gente pode fazer tudo com esse detonador, mano. Na moral, ó. Sai limpando o mapa daquele jeito absurdo. Vamos pegar um detonador e tentar matar um tanker com uma... Um, um, uma, uma parada só, mano. Calma lá. Um rola bosta, né? Pode ser um rola bosta, porque rola bosta só se ferra. E provavelmente eu, com 11 cubos... Mano, tem... Será que tem rola bosta na... Não! A Shelly já matou um rola bosta! Realmente, mano, rola bostas só se ferram. Mano, a gente não tem mais um torretão para pegar uns. A gente não tem mais isso, cara. Meu Deus, ela não vai morrer num uns. Agora a gente já pode detonar ela. Ó, a gente jogaria aqui e acabaria com ela. É, moleque. Bom, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu o acessório do bom. Comenta, vamos fazer uma guerra nos comentários. Qual é melhor, o da torreta ou o detonador? Um abraço, tchau!